Sabe, a chicle é de mental e eu gosto dela, sim Quero ver o primeiro pai Não quero ficar imune Quero dizer-te que era a cara Muito mais é o que nos honra Que há que nos separa Quero ver o primeiro pai Não quero ficar imune Quero dizer-te que era a cara Muito mais é o que nos honra Que há que nos separa Quero te dizer Que ainda estou aqui Todo o tempo a esperar De ti Quero te abraçar Estou aqui Para ser como era Eu te conheci Assim Estou abandonando Você me looks Eu ando Eu ando Eu mas Eu meto Eu não me encontrei Es Padre Queora details Fala com o meu amor Segue-me Prende-me Pra lá Meu horizonte Fala com o meu amor 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 Mas você não respondeu Fala com o meu amor Fala com o seu amor Oh, you didn't come alone Oh, I tried to talk to you Oh, you didn't even answer me Oh, I tried to pick you up But you're so high, you're on the ground Oh, baby, I tried every day I cried every night For a second of your time Oh, you're so busy for me You don't care for my beliefs So I cried, 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 cried Oh, I tried to tease you out Oh, you didn't even care, no Oh, I tried to love you But your heart loses you out Oh, baby, I tried every day I cried every night Oh, I tried to cry, 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 cry Oh, you're so busy for me You don't care for my beliefs So I cried, 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 cried Oh, I tried to cry, 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 A CIDADE NO BRASIL